Música Bom, se ninguém vai falar nada, eu vou falar alguma coisa. Então, antes da gente começar a aula de hoje, algumas pessoas tinham perguntado do livro, né? A gente tem um livro que tem mais ou menos a mesma proposta do curso online grátis, que alguns de vocês já têm, chamado Fundamentos do Yoga. Esse livro, ele foi formulado durante esses últimos quatro anos, quando eu estava na Índia, e ele é todo baseado em perguntas e respostas, como se fosse assim, o aluno tem uma pergunta para o professor de yoga, como por exemplo, vamos ver aqui, vamos ver no índice, uma pergunta legal. O que é um mantra? Ah, então tem uma resposta de duas, três páginas sobre o que é um mantra. Então, é bem legal, porque ele tem essa estrutura de perguntas e respostas, e dá para você ir lendo aos poucos, e crescendo o conhecimento, quando a pessoa vai ensinar também, né? E esse foi um livro que eu montei, baseado nas perguntas que eu tinha quando comecei a estudar. E quando eu estava na Índia, muitas pessoas queriam, porque você vai para a Índia, todo mundo quer saber mais, né? Tipo, ah, mas por que você está indo? O que você está fazendo? Mas e o que que Vedanta diz sobre tal tema? Aí eu falei, tá, escrevi. E foi assim que o Setsang Online começou, foram com as perguntas desse livro. Então, eu fui mandando as perguntas, fui guardando, aí quando chegou quase no final do curso, um amigo meu que estudou comigo durante bastante tempo, o Victor, e ainda estuda, ele compilou tudo na forma desse livro. E, enfim, então esse é um livro que vale a pena, né? Quem quer se estudar um pouco mais, e ainda não entrou para uma turma, mas quer fazer um estudo livre, é uma outra opção legal, né? Tem, e esse livro foi uma doação. Toda a publicação desse livro foi doação do meu ex-sócio, na empresa que eu trabalhava, o Rosário, que durante os quatro anos de Índia pagou meu plano de saúde, e do meu pai, que também quis me ajudar quando eu cheguei, e falaram, a gente publica o livro junto. Aí os dois se juntaram e publicaram esse livro aqui. E a foto do elefante não é montagem. Essa é a foto, a primeira vez que eu vi você. Todo mundo acha que é montagem. É meio sorriso, né? Porque o elefante está atrás, esse não é o meu sorriso de verdade. Enfim. Então tá aí a dica. Quem quer? Quem quiser adquirir o livro e mais informações, tem lá no nosso site, na parte de... No final, acho que tá... Livros... Como é que se chama? Livros e DVDs. Você clica lá, aí tem. Ô, João, esse livro vai ter ele lá na Serra do Cipó, pra gente comprar? Vai. Na Serra do Cipó vai ter o livro e vai ter também alguns outros cursos que a gente tem. e tudo lá na Serra do Cipó é com desconto. Então, se você for a Serra do Cipó, não compra ainda. Dica. Não pode pedir pra outra pessoa comprar. Vai ter CPF no livro, ok? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Um pouquinho de texto aqui pra mim. E vamos nessa. Ó, 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 ó. Shri Guru Phyo Namah Hari Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Pariyantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Matarandevim Sthita Dhipadmakasanam Hridayasa Garatitam Gomatin Pranatosmyaham Om O estudo de Vedanta, ele começa com uma visão que nós temos sobre nós mesmos que a gente não considera adequada. Agora, quando a gente percebe que a gente se vê de uma maneira que não é aceitável para a gente mesmo, o tipo de busca pela felicidade muda. Enquanto eu acho que o problema está do lado de fora, naturalmente a minha mente, o meu corpo e tudo mais vai na direção da solução daquele problema. Então eu vou querer um novo emprego onde tenho as condições melhores que essa. eu vou querer um novo marido, uma nova esposa, um novo filho, se desse a gente poderia eu vou ter outro, porque o primeiro era muito calmo, mas o segundo, meu Deus, como é que pode o segundo ser tão diferente do primeiro? Simples, não foi você que fez. Mas tudo bem, a gente continua com esse foco do lado de fora, a gente vai querer coisas diferentes numa tentativa de encontrar um equilíbrio interno, numa tentativa de se ver em paz. Então, toda a mente de uma pessoa, no momento que dá o clique e ela fala assim, não tem jeito. Eu estou vendo uma coisa que parece que é até meio ameaçadora. Se eu tivesse que satisfazer todos esses desejos que estão do lado, que eu tenho na minha vida para ser feliz, para ser feliz, então essa felicidade não é possível. Porque a quantidade de desejos que eu tenho e os detalhes envolvidos em cada um dos relacionamentos, cada um dos lugares e tudo mais, são tão grandes que é praticamente impossível eu ter isso satisfeito. E o mais interessante é que os planos, os nossos planos, eles meio que enganam a gente. A gente diz assim, ah, tudo o que eu queria era encontrar uma pessoa que fosse a minha companheira. Aí a gente encontra uma pessoa companheira. Aí essa pessoa tem um conjunto de problemas. Aí a gente diz, ah, tudo o que eu queria era que ele me entendesse mais, ou que ela, sei lá, me ajudasse mais no meu trabalho, nas minhas coisas. E aí, ok, ela não ajuda. Aí o que acontece? Esse assunto sai da minha mente, eu falo, não, tudo o que eu precisava agora era de um aumento. Aí o tempo passa e recebe um aumento. O preço sobe, você fala, na verdade eu tenho que parar de trabalhar na barra. Ou eu mudo para a barra, sabe, e trabalho lá, ou eu trabalho aqui no centro. Trabalhar longe de onde a gente mora, a gente perde duas horas por dia, e quem que vai ser feliz assim? E continua. E a gente não... É como se a gente passasse despercebido para a gente que a mente está num constante eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. A mente está repetindo a todo momento. E o que está mudando só é o plano. E aparentemente, você tem sempre uma boa desculpa para mudar o plano. As condições mudaram, por isso que agora esse apartamento não me serve mais. Eu não quero mais ficar aqui. Mas você sempre quis ficar aí, por que você não quer mais? Ah, não, não estou mais me sentindo bem aqui. Uma vizinha nova chegou, seja lá o que for, e isso agora não me faz mais ter prazer em ficar aqui nesse lugar, nesse ambiente, com essa pessoa, nesse trabalho, seja lá o que for. Mas chega uma hora que a gente, com o intuito de ser uma pessoa melhor e tudo mais, a gente se depara com alguém que funciona para a gente como um espelho. e fala para a gente assim, pensa bem na maneira como você está buscando essa felicidade. Se você precisar ser, por exemplo, independente de uma outra pessoa, significa estar longe dessa pessoa, então o que vai acontecer? Você nunca vai ser independente. Ah, mas eu vou ser independente dela. Tudo bem, posso ser independente dessa, mas quando eu estiver longe dessa, eu estou perto de outra. Porque ninguém vive sozinho de qualquer forma. Se o que eu quero é me sentir de valor, e sentir de valor significa as pessoas gostarem de mim, impossível. impossível, porque como que as pessoas vão gostar de mim? Tipo, eu tenho todas as... eu mesmo não gosto de mim, vários motivos, aí eu vou pegar uma outra pessoa de fora, que tem outro conjunto de problemas, e ela tem que gostar de mim para eu gostar de mim. Isso não faz sentido. E na medida que a mente vai entendendo que existe um erro fundamental, uma ignorância fundamental por detrás dessa minha busca, eu começo a querer resolver o meu problema de me tornar completo, especial e feliz, fundamentalmente, e não superficialmente, e não alterando aquilo que eu busco. Ser capaz de mudar é algo muito importante. Às vezes a gente está numa situação que é ruim e a gente não sai disso. Ser capaz de sair é importante. A gente não está dizendo isso aqui. O ponto aqui é, eu nunca paro de ter o desejo de ser uma pessoa diferente, de estar em um local diferente, de estar com pessoas diferentes. E se isso nunca parar, eu não tenho como estar em paz. Portanto, tem de haver uma solução onde eu esteja bem comigo mesma. Apesar dos meus pais não serem do jeito que eu imaginava, ou meus filhos não terem as mesmas aptidões que eu imaginaria que eles deveriam ter, e que minha esposa e meu marido não serem tão compreensíveis, etc., tem que ter uma maneira de eu ficar em paz. Se essa maneira existir, então eu quero saber o que é. E aí o professor vai dizer, olha, existe sim uma maneira de você ficar em paz. Inclusive, tanto existe que, apesar de todos esses problemas, de vez em quando você se vê em paz. Agora, você não tem condição de segurar essa paz sozinho. Essa paz ocorre na nossa vida, ocasionalmente, por sorte. A gente se vê numa determinada situação, tal, 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 pum, e a gente está rindo como se não houvesse amanhã, estamos felizes da vida. Um pouquinho de tempo passa, algumas pessoas falam para a gente que não gostam da gente, e pronto. A gente se torna de novo uma pessoa depressiva, triste, ou com raiva, histérica. Então, eu quero criar um escudo no meu relacionamento com o mundo. mas não porque eu não quero me relacionar, é porque eu quero me relacionar. Então, para eu poder me relacionar bem, eu tenho que ter, dentro da minha personalidade, uma integridade. Isso do ponto de vista relativo. E agora, Vedanta vai dar um passo além, e vai dizer o seguinte. Tudo bem que você precise se sentir inteiro, independente, e tudo mais. Mas, me diz uma coisa. Como você gostaria de viver, fundamentalmente? Como você gostaria de se relacionar com as pessoas? Por exemplo, você está se relacionando com essa nova pessoa aí, que está trabalhando com você no trabalho. Como que você gostaria que ela se relacionasse com você? Ah, eu gostaria que ela gostasse muito de mim, que me admirasse, que me reconhecesse, que não sei o quê. E com aquela outra ali? Da mesma forma. Só que o símbolo de respeito e admiração é diferente. Um é pai, outro é irmão, um é empregado, outro é colega, outro é chefe, outro é empregado. Tá bom. Então, será que eu poderia dizer assim, não sei se você concorda comigo, que você gostaria de ser uma fonte de amor para todas as pessoas? Você gostaria que todas as pessoas te amassem? Você gostaria de que todas as pessoas te respeitassem? Você gostaria que todas as pessoas tivessem uma relação com você de harmonia? A gente pode dizer assim? Pode. Você consegue entender, ao mesmo tempo, que isso é impossível? Porque, tipo, se você não gosta de mim, pode entrar na fila, porque tem tantas pessoas que não gostam, pode estar fazendo curso online grátis, você vai ter um cara que vai mandar um e-mail, que nem, mano, eu não vou fazer seu curso. Por quê? Porque você dá aula aqui e você cobra pelas aulas. Mas o curso é grátis. Mas não importa, o outro você cobra, esse eu não vou fazer. Então tá bom, então não faz. Homem, entra na fila. É assim. Nossa vida é assim. Vão ter pessoas a todo momento que não gostam da gente, que implicam com a gente e etc. E isso não vai acabar. Não tem vedanta, meditação, nada que a gente possa fazer que vai acabar com isso. mas esse é o seu desejo, não é? É verdade. Se esse é o meu desejo e isso não vai acabar, aparentemente não tem solução. E aí o que a psicologia vai fazer? As terapias e tudo mais. Vão só tentar dar consciência para o indivíduo de que esse problema não vai ser resolvido, mas que é possível ser feliz independente disso. dá para se viver sabendo que o nosso filho nunca vai entender por que a gente fez o que a gente fez. Por mais que foi para o bem dele, por mais que eu quero o bem dessa outra pessoa, ele vai me culpar pelo sofrimento que ele está tendo, por ignorância, e dá para eu sobreviver. Porque, afinal de contas, eu fiz o meu papel. Mas o meu desejo fundamental é muito maior do que isso. Então, por mais que psicologicamente eu possa me tornar uma pessoa inteira e lidar com tudo isso, eu continuo no liquidificador. Porque não tem pai que sinta uma tristeza ao ver que o filho culpa ele de uma coisa que ele não fez. Que coisa é essa? De ter falhado. E todos os pais falham. Não tem pai perfeito. Os pais somos nós, ignorantes de nós mesmos. tentando cuidar dos nossos filhos. E é lógico que a gente vai cometer um monte de erro, e esses erros vão ser o custo da personalidade deles. E a personalidade deles cresce defeituosa por causa da gente, por causa dos nossos problemas. E na hora que ele toma consciência disso, o que ele vai fazer? Culpar os pais. É o caminho de todos os pais. Até um dia que talvez ele descubra os problemas que ele também tem, e ele consiga acomodar os pais, e vê que os pais tiveram uma razão para ser daquele jeito. E vejam os pais não como um ser que deveria ser perfeito, mas como uma pessoa igual a eles e acomodem. Mas mesmo assim, eu não gostaria que o meu pai tivesse feito o que ele fez comigo quando eu era pequeno, ou minha mãe o que ela fez comigo quando eu era pequeno. Isso nunca vai mudar. Mas Vedanta dá uma vírgula. Ele diz assim, olha, ok, que isso não vai mudar, mas vamos abrir uma outra hipótese. Que hipótese? E se a relação que eles estão tendo com você não seja uma relação real? Como assim uma relação real? Assim, a minha avó, isso é verdade, não estou inventando não, a minha avó estava com problema na televisão, ela assistia SBT, Silvio Santos, e ela ligava para a NET e pedia para a NET consertar a televisão. Então, o que eles faziam? Como é que funcionava? Era assim, ela ligava e falava, olha, tudo bem, entendi uma mulher, tudo bem, olha, eu estou com problema na televisão, não está funcionando SBT. Aí, a mulher falava, só um instante, vou transferir sua ligação para o setor responsável, tal, 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 pum. E a minha avó, de repente, ela vem irritada, Jonas, eu falei, eu não aguento mais essa mulher da NET, ela é uma burra, eu falei, o que está acontecendo, vó? Eu não sei o que, eu já falei dez vezes que minha televisão não funciona, ela continua me mandando para o mesmo lugar, sabe, eu não quero mais, aí eu já falei, eu estou com problema na minha televisão, eu quero que alguém resolva, venha aqui resolver, etc, eu falei, calma, vó, calma, vamos ver o que está acontecendo, né, aí, vamos ver qual é o problema, aí eu olhei o aparelho, tal, realmente estava com, talvez, uma sincronização, uma coisa assim, deixa eu ligar para lá, aí eu liguei, né, quando ligou, atendeu aquela mulher, sabe, essa secretária virtual, né, que falou, meu nome é fulana, né, diga qual é o seu problema, pausadamente, né, e aí ela encaminha, observa só, a secretária, né, que minha avó estava conversando, estava muito irritada, ela não tem uma existência própria, ela é só um conjunto de sons, e de computador, e tudo mais, né, eu falei, vó, deixa eu te contar um segredo, não tem mulher nenhuma, é só uma gravação, aí ela, ah, para onde foi a raiva, naquele momento, chama sublimação, aquela, a raiva naquele momento, ela é sublimada, ela perde o pai, ela perde, ela perde a conexão, para quem que você vai ter raiva, você vai ter raiva da caneca? Não é possível ter raiva da caneca, né, a caneca não é um ser, ele não responde, você não pode falar, a caneca me desrespeitou, a gravação me desrespeitou, o computador me desrespeitou, você não pode, aí você vai assim, eu estou, eu, alguém trata a gente mal, aí a gente diz, eu não estou com raiva dele, eu estou com raiva do que ele me disse, não, calma aí, olha só, o que está causando a raiva, pode ser até o que ele te disse, mas a sua raiva, é dele, é de um ser consciente, não, 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 eu não me sinto atraído por ela, eu me sinto atraído pela forma como ela me trata, não, você não se sente atraído por forma que ninguém te trata, atração, vai se conectar com o ser, e tudo bem, esse ser tem que ter certas características que fazem com que você se atraia, naturalmente, não, então, se eu falo assim, eu estou insatisfeito na minha vida, porque, ninguém gosta de mim, eu tenho que imaginar que tem uma outra pessoa do outro lado, né, por detrás, da, do telefone, da voz, etc, que esteja me tratando de uma certa forma, que eu falo, ela não gosta de mim, ela tem raiva de mim, ela não me entende, essa mulher é uma burra, aquilo eu não sei onde, é necessário que isso exista, mas, vê só, a gente ri da minha avó, mas, a gente ri da minha avó, que aqui, nesse momento presente, a gente está tão sozinho, como a gente está no nosso próprio banheiro, olhando no espelho, não existe de verdade, dez seres no hangout, mais, duzentas pessoas assistindo no streaming, é mentira, que, tudo isso que a gente vive, todo esse universo, só existe um único ser, que está na forma de todo esse universo, Várias mentes, mas um único ser, exatamente como num sonho. Quando a gente está sonhando, a gente vai ter várias pessoas conversando uma com a outra, um não lê o pensamento da outra, cada um tem sua vida, sua história, mas, ainda assim, fundamentalmente, todos são a mesma consciência da pessoa que está ali dormindo. Então, o professor vai dizer, olha, existe algo a ser descoberto sobre esse universo que faz toda a diferença e que vai mexer com as suas emoções e com o seu entendimento sobre felicidade de uma outra forma. Porque eu não estou te propondo uma terapia como tratar outra pessoa. Eu estou te contando que a outra pessoa não existe separada de você. Ela não existe. A minha avó está falando no telefone. Não adianta você tentar defender essa mulher. Eu não estou defendendo a mulher, avó. A secretária não existe. Ela é uma gravação. Nesse momento, você está olhando para mim e está falando, eu estou ouvindo o Jonas falar. Não, você está vendo um corpo. Um corpo se mexer. Um corpo que, daqui a pouco, vai embora, porque a vida na Terra é muito curtinha. Você está ouvindo os pensamentos de uma mente que tem alguma coisa para ensinar. Você não está me vendo. Você não está vendo. O máximo que você pode dizer é que você está vendo meus pensamentos através da minha fala. Mas me vendo não é possível. E veja só. Então, mas eu vejo você e você me vê. Não, não, não. Você vê o meu corpo e eu vejo o seu corpo. Eu não te vejo, nem você me vê. Porque, de verdade, nós somos uma única coisa só. E esse entendimento é algo muito sutil. Imagina se você estivesse, nesse momento, no seu próprio sonho. Imagina. Aí, lá nesse sonho, você está andando na praia. Aí tem umas outras pessoas vindo na direção oposta, conversando entre elas. Aí você encontra um amigo. Aí fala, Oh, fulano, quanto tempo que você está aqui? Quanto tempo? Quanto tempo a gente não se vê? Pô, muito tempo. Não sei o quê. Para onde você foi? Fui para a Índia. Passei quatro anos lá. O que você descobriu? Aí eu falei, Bom, eu descobri uma coisa muito fantástica. Mas você tem tempo para ouvir o que eu descobri? É uma coisa... Não tenho, tenho. Aí ele pega a areia da praia, assim, no sonho. Tá? Imagina. Pega a areia da praia e fala assim, ó. Essa areia aqui é você. Eu falo, Como? Eu sou isso aqui? Você é isso aí? Como que eu sou areia? O que você está falando? Parece uma contradição total, um paradoxo. Eu falo, Não. Não tem nenhuma separação entre você e essa areia. Eu não estou falando do seu corpo. Eu estou falando de você. Você está dizendo que eu sou energia, tudo energia? Não. Não estou falando de energia. Energia, você precisa de movimento, de elementos, universo. Não. Eu estou falando do sujeito. Energia é um objeto. E eu não sou um objeto, eu sou o sujeito. Pô, eu nunca tinha pensado nisso. Mas, por exemplo assim, quando eu estou nervoso, você não fica nervoso. Pensa bem. Como que você diz, eu estou nervoso? Eu digo, eu estou nervoso, quando a minha mente, quando eu vejo a minha mente num estado chamado nervosismo, que eu defini como nervosismo. Tanto que quando eu estou calmo, eu digo, eu estou calmo. Quando eu estou nervoso, eu falo, eu estou nervoso. Então, sim, uma hora eu estou calmo. Depois do nada eu fico nervoso. Calmo e nervoso não são características pertencentes a mim. Gordo e magro são características pertencentes ao corpo. Velho e novo ao corpo. A mente nem sempre anda junto. O corpo pode ser velho, a mente pode ser de criança. E vice-versa. Pode ter um garotinho novo que tem mais maturidade do que muito adulto. Então, todas as características do mundo não pertencem a mim. Agora, eu vou dizer, eu não gosto de você. Tudo bem. Do que você não gosta? Desse corpo? Eu também não. Acabou. Eu não sou esse corpo. Como que uma pessoa pode não gostar de mim? Eu só gosto de mim mesmo. Ok. Então, você gosta de mim, porque eu sou você. Perfeito. Então, olha só que solução. Eu quero que todo mundo goste de mim. Ok. Deixa todo mundo ser egoísta. Porque todo mundo só gosta de você. Você não precisa que ninguém goste desse corpo e dessa mente. Não precisa. Do ponto de vista relativo, a gente tem que estabelecer limites. Do ponto de vista relativo, da história que a gente vive aqui, a gente precisa, sim. A gente tem necessidade de contato com as pessoas e tudo mais. Mas eu comigo mesmo? Eu comigo mesmo, não. E se isso está resolvido, eu posso fazer esse papel. Eu não preciso ficar usando esse personagem que eu estou vivendo nesse momento para suprir um problema fundamental que eu tenho, porque isso é impossível. Eu quero que todo mundo goste de mim. É impossível. Ou você já é a fonte de todo o amor desse universo, e você é. Ou você nunca vai ser. Você não vai se tornar infinito aos poucos. Eu vou evoluindo, vou fazendo meditação. Aí agora eu atingi uma camada um pouquinho melhor de consciência e de ciência. Aí eu vou subindo, vou subindo, vou subindo, vou subindo. Até que então eu sou o satua total e que todo mundo gosta de mim e que eu estou em todo lugar. Não, isso não é assim. Primeiro, se você subir, por que você não vai descer? Se boas ações fazem a gente subir, ações ruins vão fazer a gente descer. Quem que está livre de ação ruim? Ninguém. Eu olho para mim mesmo e não gosto. Gosto de uma coisa, não gosto de outra. Acho que uma orelha está mais para cima do que a outra. Por que outra pessoa vai gostar? Não tem como gostar. Entende? Então, se existe alguma solução para o meu desejo fundamental de ser livre, a solução tem que ser uma solução fundamental. E solução fundamental é o quê? Conhecimento. Existe algo a respeito de mim mesmo que eu desconheço. e, uma vez conhecendo, não existe mais a necessidade de que o mundo externo venha para tapar os buracos que eu tinha fundamentalmente. De uma maneira resumida, nessa primeira aula, eu queria passar para vocês a ideia, o que tem para ser mostrado por Vedanta. Todos os textos de Vedanta só têm como objetivo fazer com que a mente de uma pessoa enxergue a plenitude que ela já é. Ela já é a própria causa de todo o universo. Mas, nesse momento, ela se considera sendo esse corpo e essa mente. Que tristeza. Não tem como ser feliz. E é por isso que a gente não é feliz nesse mundo transitando. Ocasionalmente feliz. Quando o quê? Quando a gente esquece que é esse corpo e essa mente. Você vai lá na música, numa orquestra sinfônica, vai escutar o Plácio do Domingo. Aí você está lá. Aí, quando você relaxa e esquece de quem você é, você é feliz. A sua natureza fundamental é ser feliz. Quando uma pessoa está feliz, ninguém pergunta para outra assim, Poxa, por que você está bem, em paz? Ninguém pergunta, porque a nossa natureza livre é a paz. Mas, quando você vê uma pessoa triste, você fala para ela, Poxa, cara, o que aconteceu com você? Porque, necessariamente, para que haja essa tristeza, é necessário que haja uma identificação com o corpo e com a mente naquele momento. Então, esse entendimento da mensagem de Vedanta, com essa amplitude toda, é muito importante. Porque é isso que vai se manter como igual em todo o estudo. Diferente disso, pode anotar aí, diferente disso, não é Vedanta. Qualquer um que disser para você que você tem que se tornar alguma coisa diferente do que você é, para você se tornar completo, ele não está falando Vedanta. Está falando Devanta, está falando alguma outra coisa, alguma dissidência de alguma coisa. Vedanta é, você já é aquilo que você está buscando. Você quer ser a fonte de todo o amor do universo? Quero. Você já é. Você quer ser imortal? Quero. Você já é. O que você quer ser? Eu quero estar em todo lugar. Você já está. Então, por que que eu não sei? Ah, por isso que você tem que estudar. Por causa da ignorância. Então, o estudo de Vedanta, ele é nada mais, nada menos do que um processo. Um processo cognitivo, para que eu entenda com toda clareza, como hoje eu digo assim, isso é uma caneca, na palma da minha mão. Não tenho nenhuma dúvida. A mente não fica oscilando. Da mesma maneira, eu tenho que olhar para mim mesmo e ter a mesma certeza e dizer, eu não sou esse corpo. Eu não sou essa mente. Eu nunca vou morrer. Não tem nada que ninguém pode fazer comigo, nem Deus. O que Deus pode fazer comigo? Ele pode fazer com esse corpo. Ele pode fazer com essa mente. Agora, comigo, não. E ele me entende muito bem. Eu não estou disputando força com ele, não. Nós estamos em... Como é que se diz? Em consonância. Ele está feliz que eu esteja falando isso. Não tem separação. Como é que você pode estabelecer um ponto de sofrimento para a gente, como essa base livre que a gente é, não tem? Então, todo estudo, a partir de agora, vai ser simplesmente qualificar a mente, através da vida de Yoga, e fazer com que esse processo cognitivo ocorra dentro da mente. E para que esse processo ocorra, existe, então, um método de estudo. Esse estudo não ocorre simplesmente, por exemplo, uma vez por mês eu leio um livro de Vedanta, e aí eu leio um verso da Gita. Abro em qualquer verso e falo, por que esse verso tem para dizer para mim hoje? Não, Vedanta não funciona assim. É uma operação cirúrgica. Imagina, explicar para uma pessoa que ela está dentro do próprio sonho. Não abra o livro. Se você quer uma dica, não abra o livro. Encontra um professor, se conecta, alguém que você tenha confiança suficiente que não está te enganando, de que é uma pessoa do bem, de que não está tentando estabelecer, através de você, um império financeiro. Todas essas coisas que a gente imagina. Encontra alguém que tem essa qualificação, se conecta com essa pessoa, e você tem que se jogar num rio, que é uma tradição de conhecimento. Durante todos esses milhares de anos que a humanidade está aqui, existe uma tradição de pessoas que vem ensinando de uma para outra, abrindo a mente dos personagens dentro do próprio sonho. Como diria lá na Matrix, tirando a pessoa, conseguindo fazer ela ver o que está além da Matrix, qual é a base que está por detrás de todo esse mundo. Então, como que um personagem vai sair disso sozinho? Ele não sai. Ninguém sai. Pensa bem. Eu estou aqui dentro desse mundo. Tudo que eu vejo é diferente de mim. O que vai fazer com que eu olhe para dentro? O olho está virado para fora. De tudo que existe nesse universo, você pode ver qualquer coisa, menos o seu próprio olho. Essa é a regra. Você pode entender qualquer coisa, menos aquilo que você é. Sozinho, menos aquilo que você é. Eu posso entender como são os quarks, física quântica, foguete, o que você quiser. Agora, o que você é, o sujeito, não está submetido a você sozinho entender. O olho, pode ver qualquer coisa, menos a si mesmo. O sujeito nunca está disponível para ser visto na forma de um objeto, e, portanto, não tem experiência para o sujeito. Um dia, se eu for meditando, um dia vai dar um clique e eu vou descobrir a mim mesmo. Não, não tem clique. Não tem clique. A mente não consegue dar um susto nela sozinha, o olho não consegue ver a si mesmo, não tem como ocorrer. Ele ocorre quando você vê um espelho. Quando você tem um espelho, o olho vai dizer assim, caramba, a minha cor é azul. Mas, mesmo assim, ele não viu a si mesmo. Ele vê uma imagem e, através dessa imagem, ele tem um entendimento. Então, as palavras do professor, que vem dentro da tradição, com o auxílio dos textos e tudo mais, é como se elas se tornassem um espelho para a nossa própria mente. e a mente consegue ter um entendimento que ela não consegue ter sozinha. quando eu digo para você, por exemplo, que você está dentro do seu próprio sonho, você pode dizer, eu entendi? Imagina. Ah, entendi. Entendi o que você falou. Eu estou dentro do meu próprio sonho. Quem está falando, eu entendi? O personagem do sonho? O personagem do sonho não está dentro do próprio sonho. Quando eu digo que você está dentro do seu próprio sonho, a mente tem que caminhar até a sua natureza, até a base, até a sua natureza, que é o próprio sujeito. E ali ela fica. É a abertura de um novo tipo de conhecimento para a mente, um conhecimento que não está disponível para ela conceber sozinha. Isso é o estudo de Vedanta. E é isso que a gente faz tradicionalmente. É assim que as pessoas estudam quando entram para uma turma e vão estudar. É isso que elas estão fazendo. Elas estão se submetendo a um processo de mudança cognitiva para entender aquilo que elas realmente são. E não é um processo de crença. Não tem nada para acreditar. É algo onde você avalia e fala assim, caramba, por exemplo, eu sou esse corpo. Ah, você é esse corpo? Sou. Então, você me responde o seguinte. Você sabe que de quatro em quatro anos, todas as células desse corpo mudam completamente. Né? É. A ciência já provou. Eu não estou dizendo nada novo. Então, tá. Então, quer dizer que de quatro em quatro anos, se as células mudassem inteiras, você podia fazer o seu próprio enterro, não é? Você pegava o caixão, botava o seu corpo inteiro dentro, pegava um novo corpo de novas células, e enterrava. Se você é esse corpo, como que você pode trocar de corpo de quatro em quatro anos? Se você é esse corpo, você me diz qual componente desse corpo pensa. Você não pensa? Espero que sim. Eletricidade pensa? Não, porque no cérebro tem eletricidade. Eletricidade pensa? O computador pensa sozinho? Não. Terra pensa? Não. Algum elemento da tabela periódica pensa? Não. Esse corpo é formado de tudo isso. Água, fogo, terra, né? Os elementos. E ele está pensando. Então, tem que ter alguma coisa aí que pensa, né? Que é diferente do corpo, né? Veja só. Existe um erro lógico na conclusão de que eu sou esse corpo. Então, a gente explora. Explora onde a nossa mente está cometendo o erro e está assumindo que é o corpo, assumindo que é a mente. E observa que, na verdade, tudo isso é um grande absurdo. E por que a gente engole esse absurdo? Porque a gente vive nesse absurdo. A gente vive com as pessoas com essa crença. Então, as pessoas propagam uma crença como se estivessem falando uma coisa muito óbvia. Por que eu sou esse corpo? Porque eu sinto. Ei, se você sente, então você não é. Por que você não é essa caneca? Porque eu vejo. Agora, eu vejo a mão e falo, eu sou a mão, por quê? Se eu vejo a mão, a mão é diferente de mim. Se eu vejo a caneca, a caneca é diferente de mim. Lógica básica. Mas, de alguma maneira, a gente incorpora uma lógica que é chamada de falsa lógica. E a falsa lógica fica na nossa mente estabelecendo algo diferente do que a gente é. Então, nesse trabalho, nesse processo de estudo, a gente vai, como que fazer uma operação cirúrgica em todas as conclusões e em todas as premissas dentro da nossa mente que fazem a gente concluir que a gente é esse ser pequeno e limitado, preso por esse corpo, sujeito à velhice, que mais da metade dos meus amigos não gosta, que tem problemas de infância, que não conseguiu casar ou que casou mal, ou que casou pela quarta vez, que tem não sei quantos filhos ou que nunca teve filhos. E todos os problemas que a gente tem na nossa vida estão montados em cima dessa identidade. Então, o que a gente faz é simplesmente botar ali, faz uma incisão na mente e fala assim, Calma aí, ó, tem uma coisa errada aqui. Você não é esse personagem. E agora, no nosso próximo tempo de aula, a gente vai ver o que acontece com uma pessoa quando ela entende que ela não é o personagem que ela está vivendo. Porque, às vezes, as pessoas acham, então, se a pessoa entendeu, ela vai sumir. Não, se fosse sumir, ninguém estudava, né? Não ia ter professor, não ia ter aluno, não ia ter tradição, não ia ter nada. Então, para terminar esse curso, na aula que vem a gente vai falar sobre isso. OM SHANTE 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 OM SHANTE SHANTE